E aí seus loucos, beleza rapaziada, voltando agora do trampo lá né rapaziada, suave, até que tá boando a serra E agora voltando para casa, Deus abençoe, graças a Deus deu tudo certo, agora voltando, de boa né, e vou ver uma moto hoje né rapaziada Vem comprar, vamos aí né, rapaziada, amou solzinha aquela hora, agora o tempo apertou, fechou Fechou, fechou mesmo, fechou o tempo, mas é isso aí, tomara que não chova né, vai tá com cara de chuva hein Mas é isso aí, tomara pra vocês Isso aí que eu tava falando pra você rapaziada Fazendo um aplicativo aí ó, iFood, o bagulho vira hein mano, fala a verdade velho Pensava que não virava meu, no começo não, o negócio nem chamava tá ligado, agora chama direto velho, chama direto Pra fazer aí uns 100 conto, 100 conto por mês, você tem que bater uma meta, tá ligado? Pegando, batendo uma meta, todo dia, tipo eu bato uma meta que eu bato 100 conto por dia, tem gente que faz 70, entendeu? Entendeu? Tem dia que rindo meu, tem dia que dá uma pita velho Não chama pra nada Ah, tem o Uber também né, o Uber Muito bom também Depende do store Depende do store Depende do store da pessoa né O que eles falam, o pessoal fala O que eles falam, que é assim? É isso aí. É isso aí É isso aí Ah, mas aí depende do store da pessoa, né? Tem, eu acabei de, eu tô começando, né, velho? Então, já faz um mês aí que tô com o negócio, mas ontem foi feriado, meu, ontem foi feriado, fiz sem conta aí, deu pra tirar? Deu pra tirar sem conta. Deixa eu melhorar a situação aí, graças a Deus aí, né, vamos pegar outro. O cara não escutou, você tá vendo? É, dirigi por você e pros outros, velho. Uzinei, o cara não escutou. Então, aí, vai de você, né, velho? Então, o que eu tava falando lá, é food. Tem gente que chama todo dia, entendeu? Todo dia, toda hora. Pessoal que tem o store assim alto, é mais fácil, entendeu? Eu via pelo corredor, mas eu não vou não, velho. Os homens tá ali. Mas dá pra tirar um dinheiro. Eu vou fazer um vídeo sobre quem quer começar, tá começando aí. Eu vou fazer um vídeo. Aí vai ficar bom, hein? Mas, aí, rapaziada. Tava falando aí. Aí, ó. Vizinha vai que vai, velho. Fui até... Tá bom. Tá bom da serra, velho. Cabichona. Foi que foi, velho. Entendeu? Motorzinho é bom, velho, também. Aqui vai. 125, aí. Ela é 125, não é assim, não. Então, deve ser por isso que ela anda legal. Passado, velho. Então, umas máquinas. Vem no corredor, velho. Deixa eu passar, tio. Deixa eu passar. Ah! Uhul. Vamos, né, velho. Mas, eu falo pra você, sofre um pouquinho, assim, tá fazendo o bairro de boa, bicho. Nos bairro, assim, é de boa, mas, tipo, se você pegar uma viagem, tipo, longa, ela é meio complicada, velho. Dói. Dói tudo, velho. A viagem fica meio, meio estranha, tá ligado? A viagem fica meio, meio estranha, tá ligado? Não fica legal. Fica confortável. Também vai da pessoa, às vezes, tem pessoa que, às vezes, dá certo. Que nem eu, tem um metro e setenta. Ela, meu, ela é pequena, pra mim, é pequena. Tem que ser, pelo menos, uma Factor, uma CG, sei lá. Eu tava querendo uma brosa, né? Tô procurando uma brosa também. Se tiver uma brosa também, vai que vai também. E, ô, mano, conforto, né? A brosa é conforto. Bora. Bora. Vou por aqui. Vou por aqui. Vou pegar o corredor um pouco. Arriscar. Toqueiro, né, velho? Arriscar um pouco. Vai, ó. Vai, mano. Aí, ó. O tempo virou, velho. Tá maneiro, velho. Vambora. Vou pegar o corredor aí. Mas não tem a polícia. Vai. Espera, tio. Cortei. Opa. E vai. Vai. Bora. Aí, suave, velho. É ruim quando tem polícia, quando tem máquina, velho. Tem umas máquinas que tem que ficar esperto aqui na TTC, velho. Vai. Bora. Acelera, fio. Acelera que eu tô indo. Preto, não. Aí, ó. Máquina. Aí. Ó. Entendeu? Tomar cuidado, velho. Tá nem aí, não, velho. Os caras de motoqueiro, eles... Vai. O cara... Vai, fio. Tá com medo? Bora. Isso aí. Toca. Ó, fio. Ó, fio. Vambora. Tomar cuidado, agora tem polícia. Vai do gato. Chegar bem em casa, né? Aquele jeito. Vai, fio. Vai, caramba. Vai lá pro lado, vai pro rosto. Aí, caramba. Vai lá. Se não, do caramba. Vai lá pro rosto, velho. Não entra, velho. Tem uns caras que... Abaçadas, velho. Viajando, velho. Tem uns caras que viajam, velho. Mas vamos que vamos, velho. Aí, ó. Vizinha vai que vai, velho. Olha, que loucura. Fecha um, abre outro. É, por caramba, velho. Não estressa, velho. Tempo positivo, irmão. Não estressa, velho. 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 Bora! Bora! Passa! Nem basta, velho! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos parar, rapaziada! Bichona! Vai que vai, filho! Você não disse que não vai! Vai que vai! Ih, filho! Bora! É, minha buzeira tá meio fraca! Não! De boa, mano! Meu, tem farol aqui, meu! Pelo amor de Deus! Ha, 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 ha! Aê! A moto que passou, ó! Pelo jeito! E aí, rapaziada! Aqui, não... Nesse meu canal aí, ó! Aê! É louco! É um susto, mano! É um susto, mano! Aê! 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 Golzinho ali! Ah! Gosto de uns carros também, hein! Embaixado! O bagulho da hora, mano! E curte, curte! Eu curto também! Logo mais, eu quero ter! Ou... Quero pegar outro, né! Já tive... Já tive já uns carrinhos, assim! Debaixado, da hora! Vamos no centro de Diadema! É! Diadema! Diadema é nóis! E aí, Zé! Zezão! Dono da bis aqui, ó! É de Diadema, Zé! Tamo junto, Zé! É nóis! Sua bizinha tá que tá! Tá indo... O bagulho corresponde! Vai embora, bichona! Aê! Coloquei o estrelador, ficou da hora, hein, Zé! Opa! Caramba! Que louco! Olha aí! Bicho louco, mano! Aqui vamos! Os caras aqui! Sem noção do bagulho! Ó! Vamos! Acelerado! Corta a brisa! Corta a brisa! Corta a brisa! É isso aí, cachorro! E aí? Olha esse cara! velho! Demonstração! É zica mesmo, maluco! Caraca! Esse merece, hein, velho! É! É! Aí, ó! É! Isso merece, velho! É louco! Um maluco desse merece estar no ciclo de Soler! Olha! Se liga! Se eu fizer isso aí... Um baralho todo! É bom, hein! Da hora! velho! Não dá pra pegar a moeda! Senão eu ia dar uma moeda pra ele! Tem que valorizar essas coisas... Tem que valorizar essas... Esse tipo de coisas precisa valorizar, velho! Com cara desse, né, velho! E às vezes vem muita gente de fora também, às vezes eu vejo no farol, velho, gente de fora, é ninja, ninja eu tive, hein, ninja é da hora também, essa é a 300, a ninja 300, Olha o bagulho, anda pra porra, anda pra caramba, velho, a ninja, não me arrependo não, a motinha é boa, corresponde também, aí ó, da hora, 300 unidades essa, imagina, a 250 já anda, velho, 250 já anda pra caramba, velho, uma vez eu fui lá pra Ubatuba, isso é louco, o bagulho anda pra caramba, velho, isso é, vixi, acelera, e ainda vem um cara de, acho que, Ah, eu acho que o cara tava de twist, das novas, velho, vem acelerando comigo, desde lá da, de, Aí sim, ainda bem, é 800, é louco, eu não gosto do capamento dela, do lado, mas eu vou colocar um direto, né, colocar um direto, aí fica bom, Vai, 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 vai Toda revisada, da hora. Eu gosto assim, velho. Bagulho toda revisada. Coloquei um óleo nela, lá no Renan. Aí, rapaziada. Renan Félix. Renan Félix. Martim Francisco. Aí. Cara, gente boa. Trata as pessoas. Muito bem, velho. O cara... Super humilde, velho. Só manda lá, velho, minha moto. Manda lá. Manda lá, minha moto. O bicho merece. O bicho é guerreiro também, velho. Aí, quem quiser ir lá, Martim Francisco. Só não lembro o número. Mas é Martim Francisco. Santander. É o mal, velho. É o mal, velho. É o mal. É o mal. começa a chover eu quero perder meu celular não é a prova d'água não é a prova d'água não é a prova d'água é a prova d'água, beleza deixava ele até até afogar bora rapaziada entra não, fica aí mesmo entra, fica de boa aí, aí fica de boa aí caramba, ia vir uma moto aqui calma aí, tia, não entra não não entra na moral é porque eu não gravei tava vindo na moderância ali mano eu acabei de desligar a câmera desliguei a câmera na hora que eu tava vindo acelerando, juro por Deus o cara entrou na minha frente meu, cê é louco nem falei nada pra não perder o pra não perder o dia né, velho vê se você buzina, buzina aí, mano ó tá chovendo, hein olha vai dar uma garoa vou colocar capa, hein mano, o que tem de radar, mano é, bagulho é louco é uma fábrica uma fábrica de dinheiro rapaziada faz aí, rapaziada eu quero voltar de novo com as quatro cilindros, hein um dia eu vou pegar de novo, velho banditona 1250 bagulho da hora, velho vou colocar o cabelo uma pochete não quero perder, não vou colocar aqui tá louco ajuda aí ajuda aí ajudar, ajudar, né tá sempre os próximos peraí é, rapaziada viu como que é isso aí direção, né usou usou a direção, velho não é o maior barulho vai começou a estalar vai lá tá bom? beleza beleza irmão falou? amém é louco, mano ele tava sozinho ali, mano não custa, velho isso é louco tem que ajudar o próximo, né tem jeito beleza, maltoca é nóis fica com Deus, viu amém amém sempre ajudando o próximo sempre ajudando o próximo rapaziada tem jeito é isso aí podia ser qualquer um, entendeu podia ser qualquer um já sei eu é isso aí Deus abençoe o cara ele precisou de ajuda tava sozinho ali, mano pensei que ele tava com outra pessoa podia tá com a mulher dentro do carro, né com os filhos, né dentro do carro não, mas ele não tava não, velho tava sozinho, velho aí ah, mano quando eu olhei assim quando eu olhei eu vi quando eu olhei e vi que ele tava sozinho, velho isso é louco um dia pode ser eu um dia pode ser você você que tá aí, entendeu é, rapaziada loucura saber onde passar no motobanho não é fácil na minha moto dá pra passar de boa tem moto aí que tem os guidãozinhos meio meio largo assim, né vamos ver a minha moto daqui a pouco ver se qual é a moto que eu pego quero pegar uma peca eu gosto de Yamaha a Yamaha é bom tive Honda é da hora também tudo, mas Yamaha é Yamaha, velho aquele jeito, né mas aí, rapaziada tava falando aí depende do story da pessoa, né story dela tá bem entendeu a pessoa faz todo dia tem tudo isso influencia tudo, tá ligado porque tem dia que eu não faço aí, rapaz pra chamar demora mas se você faz todo dia aí chama, velho chama direto aí acelera, hein aí é daquele jeito quem gosta quatro tempos tem nem vez, velho quatro tempos é quatro tempos velho